Mas é o JK no beat, barulha nos Mandelão Fala, carreira, fã Fala, ladies and gentlemen Ela tá solteira, nós está carete É pó na chota dela, na cidade tiradete Eu vi ela à vontade, lá no vibe do Benfica Toda safadinha louca pra sentar na pica Então quica, então quica, perichota Mas é o JK no beat, barulha nos Mandelão Ela tá solteira, nós está carete É pó na chota dela, na cidade tiradete Eu vi ela à vontade, lá no vibe do Benfica Toda safadinha louca pra sentar na pica Então quica, então quica, perichota Mas é o JK no beat, barulha nos Mandelão Fala, carreira, fã Fala, ladies and gentlemen Aaaaaa 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 Aaaaaa